Olá povo de Deus, estamos aqui no Monte do Gama, eu sempre quis mostrar aqui, a gente sempre vinha de noite, agora eu estou de dia aqui, com o pessoal que vem mais nós. Bom dia, Pai do Senhor. Vai ser eu apresentar a campanha, a queda da muralha, glória a Deus, aleluia. Então vamos subir que eu vou mostrar para vocês aqui a altura desse monte. O carro está ali, olha só, então vamos subir. Eita Deus Todo-Poderoso, glória a Deus, aleluia. A subida aqui é alta, essa subida aqui do Monte do Gama, glória a Deus, aleluia. Muita escada. Continuar filmando aqui a jornada da escada. Ai Jesus, as meninas, aleluia a Deus. O Senhor é lindo, o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso. Subir a escada do monte, orando ao Senhor Jesus, aleluia. Clamando ao Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. A escada é longa, o sacrifício. Apresentar a campanha, aleluia. A queda da muralha, aleluia. Porque esse sábado é o segundo elo da campanha queda da muralha.